Muito bem, estamos começando o programa TCM Notícias, como você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia e também nas nossas redes sociais, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos municípios, com reportagens, entrevistas com conselheiros, procuradores, auditores. No programa TCM Notícias dessa semana, nós vamos falar do 12º encontro regional do TCM que vai acontecer no Estado de Goiás. Para falar sobre este assunto, nós vamos receber Vivian Borim, que é superintendente da Escola de Contas aqui do TCM. Vivian, é um prazer receber você aqui no programa TCM Notícias. Lopes, boa tarde, muito bom estar aqui com você novamente e dessa vez para o retorno das nossas ações presenciais no interior, que são os encontros regionais. E agora, novidade nos encontros regionais, é que esses encontros serão presencialmente. Como é que está o trabalho do do Tribunal para chamar as pessoas, os gestores para participarem destes eventos? Lopes, esse ano, retornando às atividades presenciais do interior, nós tivemos o engajamento de todos os municípios, eles ficaram muito felizes, estão, assim, muito ansiosos com o retorno do Tribunal para levar as orientações necessárias para este ano, preparando-os, né, para o trabalho. E nós aqui no Tribunal estamos a todo acordo, preparando os conteúdos, as matérias, a programação. Então, o empenho de muita gente dentro do Tribunal e, principalmente, aqueles anfitriões que são os gestores e municípios que vão nos receber e, assim, receberam os jurisdicionados ali na sua região. E as inscrições estão abertas, né? Nós estamos fazendo esse programa TC Notícias para chamar nossos telespectadores, os jurisdicionados, todas as pessoas do interior, das regiões do TCM, para que participem desses eventos, né? Como é que faz para que as pessoas possam se inscrever? É, Lopes, as inscrições, assim como nos anos anteriores, elas são disponíveis pelo nosso sistema, lá no portal da escola, né? Então, a pessoa basta fazer o cadastro, escolher o município que ela quer participar, nós temos seis opções. Se ela não participar de algum e quiser ir em outro município, ela pode, então, ela faz o cadastro e a gente vai autorizar a participação dela com muito carinho. E esses eventos começam agora, dia 14, em Itaberaí. Como é que está a programação? Bom, a gente sai para Itaberaí no dia 13, a equipe do tribunal vai sair para o trabalho no dia 13, para retomar a organização. E, no dia 13 mesmo, em Itaberaí, a gente já tem uma agenda, uma agenda, sim, especial para o município de Itaberaí, que nós, enquanto tribunal e controle externo, vamos fazer uma reunião, uma roda de conversa com os controladores de políticas públicas, que vai ser lá no prédio da prefeitura. Nós convidamos e vamos lá estreitar os laços, trocar informações, nos conhecermos, né? Então, essa é a programação do dia 13. No dia 14, no auditório da UEG, a partir das 7h30 da manhã, estamos aguardando aos participantes, aos jurisdicionados, a todos aqueles que quiserem aí conhecer sobre a gestão, o nosso tema deste ano, que é a gestão pública, né? Expectativas e perspectivas. E quais as pessoas que podem participar desses eventos, Lívia? Esse evento foi programado muito para o servidor público, em atuação nos municípios, tanto das câmaras quanto das prefeituras, as autarquias, né? Aquele que tem um vinho com a administração pública, também para aqueles que prestam algum tipo de serviço ali para a prefeitura, podem participar, os contadores, os assessores jurídicos, e assim também a sociedade que tiver algum interesse no tema, ela está à disposição ali para estar conosco. Muito bem, Lívia, nós vamos continuar falando sobre este assunto, mas eu queria chamar a sua atenção, pelo espectador do nosso programa DC Notícias, para a reportagem da votação da primeira câmara. Acompanhe. Em sessão que foi conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, conselheiro Daniel Goulart, a primeira câmara julgou 72 processos da pauta número 85, na terça-feira, 7 de junho. Os demais integrantes da primeira câmara, conselheiro Sérgio Cardoso, conselheiro Francisco José Ramos, o conselheiro substituto Maurício Azevedo e procurador de contas José Gustavo Ataíde também participaram remotamente. Foram aprovados a concessão de pensões, aposentadorias editais de concurso público e balancetes. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do Tribunal. E mais informações na TV Assembleia. Muito bem, você viu aí a votação da primeira câmara aqui do DCM, nós estamos falando hoje do nosso programa DCM Notícias, no 12º Encontro Regional do Tribunal. São regiões que estarão recebendo o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, em palestras, em conferências, para discutir temas importantes. Hoje, no nosso programa, nós estamos falando com Vivian Borim, que é superintendente da Escola de Contas aqui do DCM. Vivian, você já estava falando aí da abertura do primeiro dia do evento, dia 13, de Itaberaí, dia 14, com a presença dos conselheiros, dos procuradores, da sociedade, de uma forma geral. Eu gostaria de saber quais são os temas abordados nesses encontros, nesses eventos do DCM. Para a construção da programação, a gente sempre pensa quais são os marcos do ano para a administração pública, para levar a atualidade para o município. E, nesse ano, não podíamos deixar de levar uma grande mudança que está acontecendo na lei de licitações, que passa a vigorar em sua totalidade, a partir do ano de 2023. Então, nós teremos um momento importante, falando sobre a nova lei de licitações. Temos também sobre o novo marco do saneamento, outra novidade. E também sobre outras legislações, como a Lei de Geral de Proteção de Dados, outra novidade. Então, nós temos, assim, recheado de atualidades. E vamos terminar o dia escutando sobre os procedimentos da revisão geral dos servidores públicos e agentes políticos, que aí isso influencia diretamente na vida da pessoa, do servidor. E nós passamos dois anos de pandemia, muita coisa foi mudada, alterada, em função da própria pandemia, das dificuldades dos administradores. Então, é mais do que essencial que eles participem deste evento, começando por Itaberaí, pegando ali a região. Sim. São convidados todos os municípios, todos os servidores que puderem participar. A segunda região tem como diretor-presidente o conselheiro Sérgio Cardoso, ele estará presente para conversar ali com os gestores dessa região. E teremos também, Lopes, uma novidade, que é o Comitê Goiano pela Primeira Infância. Ela levará, eles levarão para nós um importante projeto para a adesão dos municípios, que voltam aí para as políticas públicas da primeira infância. E que o conselheiro Edson Ferrari vai levar essa fala para nós, além da cidade empreendedora, que o SEBRAE levará ao projeto, que já está em execução em muitos municípios. Com esse movimento de levar a gestão para o interior, o SEBRAE, então, é um importante parceiro para a gestão e a melhoria do comércio local e aumentando, assim, a renda da sociedade local, né? Mais informações nós vamos trazer para você, telespectador, do nosso programa DC Notícias. Agora você fique com a votação da segunda câmara aqui do DC. A segunda câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 37 processos na tarde de quarta-feira, 8 de junho. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, concessões de pressões e admissões da pauta 88. A sessão remota foi presidida pelo conselheiro Valcionou Brás. Participaram os conselheiros Humberto Aydari, Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Flávio Muna e Irani de Carvalho Jr. e o procurador de Contas Regis Gonçalves Leite. A segunda câmara teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. Acompanhe mais informações no programa DCM Notícias na TV Assembleia. Muito bem, você acompanhou aí a votação da segunda câmara do DCM. Você sabe, nós estamos falando com Vivian Aborim, que é superintendente da Escola de Contas aqui do DCM, sobre o 12º Encontro Regional, que começa, como a Vivian disse, dia 13. A equipe do DCM já estará em Itaberaí. Dia 14, o evento inicia-se mais amplo, mas, além disso também, nós temos aí Lusiânia, São João da Aliança, terceira região, Porangatu, quarta região, Macriúna, quinta região, Goiatuba, sexta região, depois aqui também, em agosto, em Goiânia, finalizando os encontros regionais. Vivian, você sente que os municípios estão precisando deste contato do DCM dos gestores com os auditores do tribunal para tirar as dúvidas? Esse contato é sempre necessário. O contato do DCM é diário através de todos os canais que o DCM possibilita. No entanto, o contato próximo, presente ali, ele faz toda a diferença. Uma dúvida retirada no momento do encontro pode sanar muitos problemas que os munícipes, que os gestores estão passando. Então, é uma grande oportunidade para fazer o trabalho deles fluir melhor e com mais agilidade. Isso vem com o que é dito aqui dentro do Tribunal de Contas, que é preciso cada vez mais orientar os gestores para que eles errem menos, porque nem sempre eles erram por domo, porque eles gostariam de errar ou estariam aí para errar, mas, às vezes, até mesmo por falta de conhecimento. Eu penso que grande parte dos problemas administrativos, da administração pública, vem-se pela falta do conhecimento no procedimento. De repente, é muito simples, mas o distanciamento que o gestor tem da correta informação torna o procedimento errado. Então, o tribunal pretende, e já faz isso, levando o conhecimento correto sobre os procedimentos, principalmente sobre um assunto tão relevante, que é o tema das licitações, que é o que faz o município fazer os seus investimentos. Nós vamos continuar falando aqui sobre este assunto. Agora você acompanha a votação do pleno do TCM. Vamos lá. O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 70 processos na tarde de quarta-feira, 8 de junho. Os advogados Tateu Bodega e Rodrigo Nóbrega fizeram sustentações orais em processos do município de Catalão. Participaram da sessão os conselheiros Joaquim de Castro, Daniel Goulart, Valcenor Brás, Francisco José Ramos, Fabrício Mota, Sérgio Cardoso e Humberto Ardá. Os conselheiros substitutos Flávio Luna, Maurício Azevedo e Irani de Carvalho Júnior e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pantim. A sessão pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube e o resumo de alguns julgamentos está no Twitter. Mais informações também na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. Muito bem, você viu aí a reportagem do Pleno do TCM, apreciação dos conselheiros, e nós estamos conversando com Vivian Borim, superintendente da Escola de Contas do TCM, para falar desses eventos que o TCM vai promover no interior do estado de Goiás, dos encontros regionais, 12º encontro regional. Vivian, eu gostaria que você falasse agora do trabalho da Escola de Contas. Qual a importância, o que a Escola de Contas tem feito para os judicionários, no aprendizado de cada dia? Lopes, cada vez mais a gente tenta promover o ensinamento de conhecimentos que levem aos alunos, aos estudantes, o apoio necessário à prática do seu exercício laboral. Conhecimentos voltados para a prática auxiliam muito, né? Então, a gente tem, nesse sentido, curso de controle interno, que logo a gente vai soltar a próxima turma, ele já está todo formatado, prontinho, só estou... Nós estamos só aguardando aí os encontros regionais. Nós fizemos cursos de compras, a gente fez curso da nova lei de licitações e temos vários cursos no portal online da escola, os cursos disponíveis por todo o ano, o curso de controle de recursos humanos, contabilidade. Então, assim, o conhecimento vasto em várias matérias que permeiam a administração pública, eles estão disponíveis para estudo durante todo o ano na nossa escola de contas online. Isso é uma forma que o tribunal tem de aproximar cada vez mais do gestor, de ser transparente, de ajudar o gestor a administrar cada vez melhor o dinheiro do cidadão, né? E as inscrições estão abertas para o 12º Encontro Regional do TCM, também para o QR Code. Pode ser feita a inscrição também para o QR Code, não é isso? Isso. Basta fazer a leitura no convite, nós colocamos o QR Code com o link direto para o site onde faz a inscrição, faz a leitura no QR Code e já faz ali a inscrição. Para facilitar sempre a evolução tecnológica, está aí para nos ajudar. Para ajudar. E o Luz vai colocar aqui o QR Code para que você, telespectador, que queira participar desses cursos, em diversas regiões do Estado, possa entrar aqui com sua câmera ou celular e fazer a inscrição também e participar. Como nós dissemos aqui no nosso programa TCM Notícias, começa o 12º Encontro Regional, oficialmente no dia 14. Dia 13, a equipe do tribunal já vai estar lá, reunindo com os gestores e também com a sociedade da Belaí, e promovendo esse encontro no mês de junho, julho, terminando em agosto. Vivian, eu gostaria que você fizesse, então, um convite para o nosso telespectador participar desses eventos do TCM. Olha, servidores públicos, vereadores, prefeitos, vice-prefeita, todo secretariado, conselhos de políticas públicas, a sociedade em geral sinta-se em convidados, nós teremos maior prazer em recebê-los para aproximar sempre a sociedade do tribunal. De 14 de junho a 9 de agosto, nós estaremos aí nesta empreitada, participe com a gente. E, durante esse tempo, a gente vai fazendo as nossas entrevistas, as nossas reportagens, enviando para o WhatsApp também para os gestores, nós vamos estar aí com os links no site do tribunal, que as pessoas podem entrar, como você disse, tem tanto assunto importante que esses assuntos atendem diretamente à prefeitura, à Câmara Municipal, cursos, palestras, a gente chama você, telespectador, e que você conheça um prefeito, um vereador, informe que no site do tribunal esses gestores podem encontrar cursos importantes para a administração, na verdade, para facilitar a vida dele mesmo. Como a gente tem dito aqui no tribunal, o gestor sai da prefeitura, mas a prefeitura dificilmente sai do gestor. Exatamente. Mas isso tende a minimizar com grande conhecimento, conhecimento, ele encerrará, com certeza, esses gestores que aqui estão, a gente faz os votos, que ele encerre a sua gestão, entregando corretamente os dados, as informações, e termine o projeto ali logo, quando ele sonhou em terminar, né? É isso mesmo. Olha, o telefone para que você possa encontrar, ter mais informações informações sobre o 12º Encontro Regional, 623216-6204, 623216-6204, no período da tarde, vai ter gente para te informar, dar mais informações sobre o 12º Encontro Regional do Tribunal, que começa agora, dia 14, vai até 9 de agosto. Para você, Vivian, um abraço, muito obrigado pela participação aqui do nosso programa DCM Notícias. Muito grata, Lopes. Você, telespectador, na próxima semana, nós estaremos de volta com mais informações para você. Até lá, um abraço.